A TV Bom Dia, Secretarina, vem ao Parque Beto Carreiro, quando é lançada a nova atração. O Beto Carreiro World, em parceria com a Matel, maior indústria de brinquedos do mundo, lançam a primeira área temática Hot Wheels na América Latina, que não poderia ser em outro lugar. Tinha que ser aqui, no maior arco temático da América Latina. Secretário, uma nova atração sendo lançada do Beto Carreiro, o que significa para o Estado e principalmente para o nosso turismo? Nós estamos muito felizes, muito felizes por esse momento, o parque cada dia cresce mais e apresenta novas atrações, se renova. E um investimento como esse, uma parceria internacional, vem com certeza ajudar muito o incremento na visitação do parque. Nós estamos muito felizes porque o parque é um grande atrativo regional, se junta a outros atrativos naturais que nós temos aqui na região, mas é um indutor de desenvolvimento, então com certeza o crescimento do parque vai permitir cada vez mais o crescimento da região e do turismo da região. E gerar emprego e renda é o que a gente precisa nesse momento. A gente precisa de empreendedores como esse, acreditando que é possível investir e ter retorno com o turismo. É dessa forma que nós queremos trabalhar e continuar acreditando que o turismo vai ser o grande gerador de emprego e renda para todo o nosso Estado. Ministro, lançamento de nova atração do Beto Carreiro aqui na Casa dos Sonhos. Bom, é com muita, muita, muita felicidade que nós estamos aqui nesse espaço de altíssimo nível, uma parceria internacional da melhor qualidade, o que indica pelo menos duas coisas. Que Santa Catarina tem vocação para o turismo e Santa Catarina tem vocação para o relacionamento internacional, para sair do patamar do desenvolvimento local e buscar parceiros internacionais neste nível para obtermos este resultado. E com isso nos projetarmos nacionalmente e internacionalmente. Aquela Santa Catarina do passado, tradicional, deve dar lugar a essa Santa Catarina moderna, com parceiros internacionais de qualidade e tendo turismo no seu centro, porque com isso nós vamos ganhar em todos os setores da economia. Senhor, como ministro e catarinense, o que mais lhe impressiona hoje no Estado? O Estado de Santa Catarina vem se consolidando como um destino turístico. Nós faturamos mais de 10 bilhões de reais na última temporada. Mas o que mais me impressiona e me alegra é a mudança de mentalidade que está ocorrendo em Santa Catarina, um Estado que começou a dar mais importância para o turismo. O Beto Carreiro é um exemplo. Quando ele começou era difícil, eu conheci o Beto no início. Não foi fácil chegar até aqui, mas como esses longos e árduos caminhos são, porque eles são importantes, por isso eles são grandiosos. E eu penso que hoje o Beto Carreiro materializa um esforço de turismo aqui em Santa Catarina que tem pelo menos 30 anos, se não um pouco mais. E Santa Catarina hoje vai se consolidando como o Estado mais turístico do Brasil. O Beto Carreiro é uma indústria de sonho. E hoje, mais um sonho sendo lançado, Rogério. Sim, sem dúvida. É um sonho de muita alegria, de muita festa, com emoção, adrenalina. Nós, com a Hot Wheels, hoje somos uma aliança estratégica para o turismo do Brasil. Estamos associados ao brinquedo mais vendido no mundo, para ser o parque mais visitado do mundo. É isso que nós queremos e é isso que nos deixa muito felizes. O que vai mais atrair, na sua opinião, esse show? Eu acho que é essa oportunidade de envolver a criança e a família toda. Hot Wheels, como a marca da Mapel, tem a Barbie, tem outros brinquedos que vão trazer a família toda para essa nova realidade e para esse futuro dessa aliança no Brasil. Onde está o convite para as pessoas virem ao Beto Carreiro e conhecerem essa nova atração? Olha, é muito emocionante para nós. Realmente, nós fizemos com muito esmero. É um trabalho muito importante que fizemos aqui e realizamos que você é melhor do que ninguém para ver. E queria convidar vocês para vir até aqui e realmente visitar a área da Hot Wheels, que está maravilhosa. Muito obrigado por essa oportunidade. Esperamos que todos estejam aqui. Venha você também para o Beto Carreiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.